Fala galera, eu sou o Chico que fala dentro dessa vez, pra ouvir de vocês muito divertido de Heróis do Amanhã Essa é a série que vocês vão pro caramba, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, seguindo no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vão seguir lá, me seguir, pôr o tipo de planos e voltar aqui pro vídeo E gente, tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só, se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de Março Eu vou pintar meu lindo cabelinho de vermelho, então vai lá, vem cá, se inscreve aí, só rolar um pouquinho a tela aí E você se inscreve nesse botão vermelhinho, beleza gente? E hoje estamos aqui com o meu amigo Teaf, oi Teaf E o que? E o que Teaf? Como é que você falou mesmo no vídeo Pokémon mesmo de hoje? Não sei, você falou, você falou, pulou, você falou alguma coisa, ah, eu não sei como é que foi É... Você é brúntio Você é brúntio Exatamente, ó, e pra quem gosta de Pokémon, tá ligado, não assistiu o vídeo de hoje Eu quero que você vá lá e assiste o vídeo de hoje Pokémon que saiu hoje Exatamente, Tiff, e amanhã também vai sair vídeo Pokémon É, então vai ser assim gente, olha só As uma vai sair vídeo Pokémon e as cinco todos os dias vão sair vídeo de heróis do amanhã Que no caso vai ser o Tiff pretão aqui Ô Tiff, tá falando que você é o Tiff ou estúpido, tá falando aqui? Você é o mal educado Não, mas não fui, mas não fui eu que falei isso, foi o Minecraft, o Minecraft Ah, então eu vou matar essa cobra aqui Não, não, o He... Quando eu fico bravo, eu viro Hulk Eu sei como proteger o Hulk Ah não, você tá brincando com a minha cara Aí você complica, amigo Calma, eu vou tentar subir até aí Ah, eu não consigo Ah, 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 ah Mas o problema é que você sabe, muito mais sabe do que eu, Tiff Não, não, na real, Tiff Não, mas eu não consigo passar aí também Mas deve ser matar o Richard não, porque o Richard é meu amigo, né, Richard? Você é meu amigão É, meu amigo Naja Eu espero que ele ainda não seja maligno Oi? Ninguém é seu, amigo Então, Tiff, olha só Hoje eu e você viemos aqui fazer um herói Que o pessoal comentou nos comentários É, não pode ser em outro lugar Ah, sério? Nossa Tô falando sério Tô falando sério Sim, 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 não, não, não Eu falei pra ele comentar no like Mas comentar nos comentários, fazer o que, né, gente? E é o seguinte, Tiff Olha só, o pessoal falou Que falou bastante O comentário que eu vi que tinha muita gente falando Era pra fazer o Spider-Man, o Homem-Aranha Pior que o Tiff, ele falou que iria Ô, Tiff, não adianta, Tiff Ah, eu fico bravo com a minha marreta Fico bravo Então, então, continuando Olha só Eles falaram Então, assim, se fosse eu de verdade não conseguiria passar Tô brincando Eu sou gordinho Eu sou gordinho, mas também não sou tanto assim, tá, ok? É, é o peso Não gostei do seu argumento Tudo bem Então, Tiff, olha só E falaram bastante O Homem-Aranha Então, já que é um herói que você gosta tanto, Tiff Ah, eu vou morrer se eu falar isso Mas Ele não vai ficar com você, Tiff Eba Eu quero também o Falcão e o Marciano Não, calma, calma Não, você quer tudo aqui agora? Não, só é, mas esses dois eu paro Ah, então tá bom Então Homem-Aranha Esse Tiff O Homem-Aranha O Falcão E o Marciano Top Tudo bem Ó, gente, então eu quero que vocês falem aí nos comentários Qual herói vocês querem que a gente faça E eu sou você comentado, tá ligado? Se você ver algum comentário Tipo Vamos supor Você quer ver o Superman, tá ligado? E aí Outra pessoa já comentou o Superman Então só dá o like nele E comenta, tipo, no comentário dele Fala assim Eu apoio, tá ligado? Uma coisa do tipo E aí Eu já vou descobrir que você quer ele também Porque é mais fácil Eu já vou entender, tá ligado? Se o comentário tiver mais like Eu vou ver e vou falar Caramba, eu acho que eles querem bastante esse herói Então eu vou trazer Já que eles estão pedindo tanto E, Tiff Olha só Pra fazer o Homem-Aranha É meio difícil, vamos dizer assim, né, Tiff Porque A gente precisa fazer É Pra gente conseguir, né Uma teia radioativa, né Que é, tipo Não sei se você sabe Mas Pra Pro Homem-Aranha nascer Ele teve que ser picado Por uma aranha radioativa, Tiff Sério? É, é sério Tipo, viu Ele tava assim Quando nasceu Não veio da cegonha? Não Não, chato Sabe o que? O Homem-Aranha não nasceu Com os poderes dele, Tiff Quando Ele foi num laboratório Apareceu uma aranha, assim Aí ele ficou curioso E a aranha foi lá Pum Mordeu O braço dele assim, ó Virou o Homem-Aranha Não, o braço Foi o pescoço Não, foi o pescoço É Ou foi o braço Eu não sei É que, tipo assim É, agora que eu tô parei pra pensar Não é verdade Tem história que é no pescoço Tem história que é na mão É, é então, tá ligado Cada um tem uma história Meio diferentinha nesse ponto Mas não é o que Mais importante, né O que importa É que era uma aranha radioativa E pra conseguir É, essa teia aqui radioativa A gente vai precisar matar Essa aranha radioativa, Tiff E onde que a gente encontra Essa aranha radioativa? Então É, dentro de você, Tiff Vamos matar você já Pera aí Eu tô brincando Me pega aqui, então Você tá duvidando, Tiff? Tiff, sim Pior, hein Pior é que eu não Tipo assim, eu sou o Hulk, tá ligado Eu dou um pulão alto Porque, mas O Tiff, ele voa É muito difícil conseguir ele Até que eu não vou ser, Tiff É, meu amigo Ah, eu não sei Por essa você não esperava, né Opa, eu vi um fogo aqui Calma aí Eu vou Não, não Calma, calma, Tiff Eu tô brincando com você A gente não precisa matar você A gente precisa matar essa aranha radioativa, né E a gente encontra ela no pântano, Tiff Você sabia disso? No pântano? Exatamente, Tiff Então a gente precisa ir até o pântano E o Tiff, ele falou Que aqui perto tinha um pântano E cadê você, Tiff Pra mostrar onde que é o lugar? Eu tô na porta da nossa casa Ah, então tá bem Então eu tô entrando aí Tum, 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 tum Tá, 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 Tiff Pode mostrar comigo que eu vou vir com o seu fogo Vai, eu só chamo Eu vou seguir a sua chama Tá me vendo? Estou, estou aí vendo Estou aí vendo você Ah, tá, tá, tá me vendo Então me siga For o Luke Smash Ai, meu Deus do céu Chegamos Chegamos? Como assim, Tiff? A gente nem saiu do lugar direito Pera aí Eu não sei o que o Tiff Tá na velocidade da luz Se a gente chegou tão longe assim Como assim? Eu tô vendo você daqui, Tiff Como assim? Chegamos Ué Nossa, Tiff É tão perto assim Ó, tem uma Tia aqui, ó Uma Tia? Ué Uma não, duas Não, uma não Duas não Oito Tem, tem Não, eu tive que ser muito bom de conta, amigo Tem dez aqui Sabe que era dez? Eu sou oito, mas tudo bem Calma aí Se tem T aqui Significa que tem a aranha por aqui Eita Essa aqui é a linha certa? Não, não é a linha certa, tá ligado? Essa aqui é uma linha normal Mas ela deve dar a linha normal, tá ligado? Eu acho que é só se matar ela nessa linha Porque senão era mais só aprisionar ela, né? E, ó, Tiff Entendi Olha só Eu pesquisei no site do mod, tá ligado? E tava falando que era no pântano, né? Calma, deixa eu ver se a gente tá no bioma do pântano exato Ahn Biome, 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 biome Cadê, cadê? Cadê o biome? É Ah, a gente tá em Swamp Lamp Pera aí O pântano Ele deve ser um pouquinho mais pra longe daqui Ai, Tiff Agora que eu entendi uma coisa Calma, eu não sei que isso daqui é Swamp Lamp Seja pântano em inglês Isso aqui é um pântano, Tiff É, é pântano em inglês É mesmo? Ah, então Eu acho É, espero que seja, Tiff Então, o jeito da gente encontrar Esse negócio Já que é por aqui mesmo, né? Se aqui mesmo é o lugar certo dela É pra ela nascer aqui, então Sim, verdade Então, já que aqui é o pântano A gente tem que procurar ela por aqui Geralmente Da onde mais ou menos ela spawna, você sabe? Não, tipo, não tem um lugar exatamente onde ela pode spawnar Eu sei que é tipo no pântano Só sei disso, tá ligado? E É Meio que Que Ela deve nascer de noite, né? Já que ela é uma aranha, né? A aranha a gente nasce de noite No escuro, assim Será que ela nasce Não, caverna não é Porque ela nasce em tal bioma, né? Então é melhor a gente dar uma procurada aqui, Tiff Tô dando uma procurada aqui, Tiff Mas Sei lá, não tô Não tô encontrando ela muito, muito não Calma, hein? Eu não tô achando ela, não Eu tô numa caverna aqui Que eu tô tentando sair, Tiff Calma, eu achei uma aranha normal só Aranha normal não vale a pena Tem que ser aranha Aranhosa mesmo Aranha vermelha Como que é essa aranha? Então, ela Eu vi falar que Eu vi umas fotos dela Parece que ela é vermelha, Tiff Tipo, a cor do nome é aranha mesmo Vermelha? Sim, sim, sim Se você vê uma aranha vermelha Uma coisa vermelha Aí você já me avisa na hora, Tiff Ô, Tiff, ele falou que encontrou aqui Só que eu tô incertidão Vem, tem duas aqui Cadê, cadê você? Aqui, 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 ó Calma, calma Aqui atrás, aqui atrás, ó Ah, eu encontrei, encontrei, encontrei você Caraca, aranha é muito rápida Ué, ela é o Flash? Eu falei aranha radioativa Não aranha flash É pra matar ela, né? É, é pra matar, é porque ela vai dropar alguma coisa Ai, ai, ai Ela me bugou, ela tá Meu Deus do céu, ela tá me lagando, Tiff Eu não tô gostando Ai, eu tô vendo ela Tô vendo ela Ela tá com a teia, não sei, amigo É, eu tô vendo, eu tô vendo É porque acho que ela tá achando que ela é o Homem-Aranha Ela, você não é o Homem-Aranha, meu amigo Você não é o Homem-Aranha Eu tive que vai ser o Homem-Aranha Calma, eu tive uma ideia É Eu vou explodir o lugar, vou explodir o lugar, Tiff Eu não tinha escolho, Tiff Posso explodir? Explodir, já é, foi, já Pode Meu Deus do céu Calma aí, calma Ai, meu Deus do céu Essa aranha tá me bugando Essa aranha tá me bugando, Tiff Tem duas aranhas, Tiff Não tem uma, não É duas Elas estão focando, elas estão achando que pode fazer isso Eu não consigo explodir, Tiff Explode Explodiu Calma Ficamos aqui Toda vez que eu explodo, elas sacam mais teme Eu tô, Tiff, eu mato elas Ai, matei Matou? Matei, Tiff Ai, meu Deus do céu Vai me matar, vai me matar Não, Tiff Tiff Tô preso, amigo Eu não vou deixar ela te matar, Tiff Se preocupa, não Eu vou matá-las antes de matar você, Tiff Porque eu não vou deixar me matar, meu amigo Tiff Meu poder nuclear tá, tipo, muito louco, Tiff Eu acho que eu tô muito boa lá da vida Cadê, cadê, cadê? Não sei Ela tá ali Ah, aranha A aranha tá ali na frente Calma aí O Hulk, ele tá muito bravo, tá falando aqui Por que que eu tô coisado, velho? Eu não consigo andar Eu não sei também É por causa Eu tô com a teia, no meu caso, né Tá com a teia? Ai, ela tá me deixando Tiff Tiff Ela vai me matar Tiff Morri, morri Ai, Tiff Calma aí, calma aí Eu não vou deixar Ela quer matar eu também Só que eu não vou deixar Sai, sai Eu não consigo pegar Ela fica me prendendo Ai, isso tá de sacanagem com a minha cara, Tiff Tô chegando, tô chegando Tô, 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 tô Calma aí, eu tô tentando matar Matei Matei ela, Tiff Matou? Ah, eu tenho quatro agora dessas teia aqui Nossa, mas caramba Você precisa de quanto? Nossa, tem um roco grandão, grande aqui Acho que ele tá bugando nós O louco, Tiff Então, a gente precisa de Tipo assim É... Então A gente precisa, Tiff De mais ou menos Nove A gente precisa de Ah... Então, eu preciso de uma cinquenta Assim, mais ou menos Uma cinquenta Uma cinquenta Uma cinquenta, oitenta Por aí, Tiff Mais ou menos Nessa situação, entendeu? Então A gente vai ter que ficar procurando, Tiff Ficar procurando, procurando, procurando Até encontrar todas essas oitenta E por aí, mais ou menos isso E... E bem Provavelmente isso vai demorar um pouco E mais ou menos Eu descobri uma coisa, Tiff O Hulk Quando ele tá muito puto Quando batem muito nele Ele fica muito forte, Tiff Ele fica muito poderoso Exatamente, Tiff Bate no Hulk Você bate no Hulk Porque uma hora E quando você bate no Hulk O Hulk ele vai ficar bravo Porque aí o Hulk vai querer esmagar Aí você vai falar assim Eu sou um deus Eu sou uma criatura inútil Eu vou falar assim Deus fraco Eu vou matar você Entendeu? Tiff, então Olha só Vamos fazer o seguinte É uma referência do filme Vingadores Tudo bem? Quem entendeu o que entendeu Não entendeu Desentendeu Então, gente Vamos fazer o seguinte Olha só Na hora que a gente encontrar Todas as teias De negócio Inclusive Amém Quando eu clico o shift aqui Eu consigo ver minha cara Isso é muito estranho Mas tudo bem Olha só Quando a gente encontrar Todas as teias aqui E matar todas as aranhas Eu volto aqui pra vocês Gente Então, gente Olha só Depois de eu e o Tiff Fazer tudo certinho Eu acho que deu tudo certinho Tá ligado? Tomara que isso aqui Tudo dê certo Olha só Estamos aqui pra fazer O Homem-Aranha Depois de muito tempo Tiff Cadê o Tiff? Tá morto? Eu tô aqui fora, amigo Por que você tá aí fora, Tiff? Eu tô jogando O fogo de artifício Oxe, Tiff Não, amigo Vem cá Você não quer o seu Homem-Aranha? Não, se você não tiver Se você não tiver aqui dentro Eu não vou te dar o Homem-Aranha Ah, muito bem Só aqui dentro Ah Você não Você tocou fogo em mim Agora você não vai ter o Homem-Aranha Tô brincando Vou te dar o Homem-Aranha Porque o pessoal pediu também, né? Senão você não teria o Homem-Aranha também Ô, Tiff Você pode tirar essa roupa aí? Porque essa partícula Eu tô enchendo o saco já também Tudo bem Olha só Eu vou fazer o seguinte Olha só, Tiff Vou começar aqui A fazer as coisas Ih, eu pedi uma coisa pro Tiff Eu não sei se ele fez, tá ligado? Tomara que ele tenha feito Entendeu? Ô, Tiff Você fez o que eu pedi pra você? Não Como assim não? Não Então, eu pedi pro Tiff Buscar tinta de lula Eu não sei se ele foi Você foi, Tiff? Não Mas beleza Eu só quero tirar umas coisas aqui Pra fazer um teste rapidinho Pera aí Como você não foi? Qual que é a sua mesmo? É dia 24 do 3 Ah, acertei A data de conversar do meu amigo Tiff Acho que eu não ia acertar, né, Tiff? Ah, eu pensei que eu tinha esquecido já Não, eu Eu tenho que lembrar de novo Tiff Você me prendeu Olha, o Tiff ele ficou me obrigando A lembrar do seu aniversário dele É tipo Não Ou você lembra Galera, se você tem um amigo Que ele não lembrou A data do seu aniversário O que você faz? Faz ele jogar Minecraft com você E aí você prende ele no negócio, né? Beleza, Tiff Agora eu tô lembrando Inclusive, Tiff Tá chegando o seu aniversário, não tá? Tá, tá Falta praticamente um mês É, falta um mês aí Pra aniversário do Tiff Eu vou dar Vou dar uma batata pra ele Batata frita Você gosta, né, Tiff? Dá um suco pro sacário O Tiff Ai, ai, eu botei o microfone O Tiff ele odeia Batata frita Pra quem não sabe Então Olha só, Tiff Você foi pegar Lolo ou não foi? Me fale agora Se você olhar no seu aniversário Você vai ter a resposta Ah, você tacou pra mim Ah, você tacou pra mim Ah, obrigado Tiff Obrigado Calma aí Vamos aqui, ó Eu só não vou fazer tudo Porque se eu não me engano Eu já vou precisar de algumas Que não sejam por isso Pera aí Calma aí Não, beleza Tá certo, tá certo Ó, vou começar aqui Tiff fazendo caça-pete Pra isso eu já vou precisar de osso Mas é pouco osso, Tiff Então eu acho que a gente tem osso aqui Ah, osso é o que eu mais tenho É, é, porque o Tiff é bem magrelo Mas eu também tenho osso aqui Ele tá escondido, entendeu? Mas eu tenho Ah, entendi Ele tá, tá lá, tá lá Não sei o que eu pergunto Tá aqui, tá Tá protegido por Exatamente Por segurança Exatamente Segurança máxima, entendeu? É, ele é mais seguro Que a nossa base Pra você ter uma ideia Entendeu? Ah, mas é mil por cento seguro Exatamente, Tiff Calma aí Eu tô aqui, ó Fazendo aqui, Tiff E eu acho que, pera aí Que agora Pô, pera aí Eu já vou fazer o capacete, Tiff Já vai ser o capacete Tá saindo já o capacete Mas eu não vou dar agora pra você, não, Tiff Eu vou fazer tudo aí Eu dou pra você Tá ok, então Não, olha aqui, Tiff Calma aí Olha isso aqui Minha mão Minha, 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 minha Não, cara Você tá botando Não, você falou Você falou que ia esperar Calma aí Meu Deus do céu, Tiff Ele é muito doido, gente Eu sou ansioso Eu tô Não, não O Tiff tá louco O Tiff é ansioso Tá doido Acho que não, Tiff Eu acho que é impressão sua, Tiff Ah, então tá bom Tá, tá louco Tiff, ansioso Não, não, não Jamais O Tiff nunca é ansioso, não Jamais Já fiz Quer dizer, eu não fiz nada, não, Tiff Não fiz nada, não Acho que eu vou É, não fiz nada, não Vou descapacetir Não, capacete ainda a ver, não Pera aí Licença, Tiff Que carro, que carro Tiff, você tá muito apressado Calma aí Eu agora tenho que fazer, Tiff O peitoral Não, peitoral não É muito difícil Eu vou Esse é um com um lootback Aqui também Só de raiva Pode abrir Eu já abri já mesmo Ó, meio teia Ó, ó Louco, meio teia Aham Aí que é sorte mesmo, hein Calma aí Eu vou fazer aqui agora Três desses blocos aqui Pera aí Um, dois, três Não, aqui foi dois Pera aí Agora tem que fazer o terceiro aqui Aí eu acho que já tá quase terminando, Tiff Tudo bom? Oi, o quê? Oi? Sai de perto do Richard Tava falando com o Richard aqui Ah, o que que você tava falando com ele? Ah, eu tava conversando com ele Ué Tá bom, então Você tava Tava só conversando com ele? Tudo bem Ah, agora que eu lembro de uma coisa, Tiff Calma aí O quê? Eu não sei se a gente tem uma coisa É, eu vou precisar de limonite Pera aí, deixa eu ver se a gente tem limonite aqui Ah, a gente tem Que sorte Que sorte, que sorte Que sorte Calma aí Limonite, tipo uma limonada? É, uma limonada Muito bonita Limonada em forma de minério, Tiff Que... Hum, entendi Gostei Você gostou? Ah, que bom, então Coloquei ele ali, ó E agora ele tem que assar primeiramente Só que antes dá pra gente fazer as outras coisas Tipo esse bagulho de spider Que pra isso a gente ia precisar do Tiff Por quê, né? Porque pra gente fazer esse treco A gente ia precisar daquele negócio Lembra, Tiff? É a bolsa de tinta Que saiu pra você? Eu joguei pra você no seu inventário? Exatamente Isso aí mesmo Só que eu não tô conseguindo fazer ela, Tiff Pera aí Eu vou tentar descobrir agora Como é que faz? Ah Beleza É porque eu tava botando uma posição errada só Pera aí Aqui Você é um doente Nossa, Tiff Você é muito agressivo comigo Tô brincando Ah, então tá bom Esses dois coraçãozinhos Ah, então tá bom, então Calma aí Eu não sei quantos que eu ia precisar Pera aí Deixa eu só ter certeza aqui Ah, eu vou precisar de cinco Ah, deu pra fazer cinco certinho, Tiff Deu? Deu, deu certinho Ô, ô, Tiff Olha na minha mão Pá, pá, pá Ai, meu Deus Só perdi o F6 Pá É uma aranha, rapaz O pior pra precisar é que na vida real tem um mede-aranha Só que Tem mede-aranha? Sim, sim Só que pelo meu amigo Tiff Vou fazer o negócio pra você, Tiff Não se preocupe Será que tem mede-aranha? Não, é um pouco Tipo, você não é tanto Você tem aracnofobia? Não, eu acho que eu não tenho aracnofobia, galera Porque, tipo, eu não tenho tanto medo assim Mas, tipo, se eu olho uma aranha assim Eu não vou ficar, tipo, perto dela, entendeu? Vou olhar pra ela e vou falar É... Eu não quero Você tem uma tarântula de estimação? Quê? É sério? Tá, tá O Tiff já é um dos lugares que eu não quero visitar na minha vida O Tiff na casa dele eu não vou Eu tô falando Hum Ô, louco, vem visitar eu aí Não, não Obrigado Ô, Tiff, eu tô vendo uma coisa, Tiff Tá ligado? A tarântula, aquela aranha peludinha Aham, sei E aí, que grandinha Eu vou mandar uma foto pra você Ah, você... Você tá brincando que você tem mesmo? É sério? Ô, Tiff Eu tô vendo uma coisa aqui É... Eu acho que eu não tenho esse minério aqui Pera aí Eu tô vendo que eu não tenho esse... Eu achei que era limonite o nome do minério Mas não é limonite É porque eu tinha pesquisado antes E eu achei que eu tinha Mas Eu não tenho A gente precisa desse brasa aqui Ô, Tiff Eu preciso que você vá buscar ele Enquanto eu vou terminar de fazer as coisas Tá O que você quer que eu pegue? Então O nome do minério, ele chama brasa Aqui, ó Chama... Brasa É um minério dourado Entendeu? Dourado Tá, tudo bem Então eu vou ir lá buscar Tá É só você procurar Algum minério assim Ele não é tão difícil de encontrar Ele deve ser fácil de encontrar Porque, sei lá Não é tão difícil Porque inclusive a gente tem uma Uma caverna embaixo da nossa casa Então não deve ser tão difícil assim De a gente fazer É... Eu não quero fazer o seguinte Olha só Eu vou esperar aqui o Tiff Ir lá buscar Enquanto nisso Eu vou terminar de fazer os preparos aqui Vou terminar de deixar as coisas esquentando E aí na hora que o Tiff voltar A gente termina de fazer o X-Spider-Man Então gente, olha só Aí o Tiff foi dar uma pesquisada E a gente foi meio burro Por quê? Porque a gente acabou descobrindo Que não tinha que ter esse... Esse minério, tá ligado? Por quê? Não tem como fazer Esse tal de minério Que eu tava falando É... O braço, tá ligado? A gente tem que pegar O minério Cooper E o Zinc Por sorte Eu já tinha Cooper Então o Tiff só teve que buscar Zinc E ele já me deu o Zinc aqui, ó Inclusive já tá até prontinho Já aqui E a gente só tá esperando O Cooper terminar aqui E acho que já terminou já, tá ligado? Já tá bom já Olha só E agora, Tiff A gente vai poder fazer Terminar a sua armadura A sua armadura que você queria tanto Que, Tiff? Entendeu, cara Não, calma Calma, Tiff Calma, você já tá muito apressado de novo, Tiff Tem que esperar um pouco, amigo A gente tá quase terminando de fazer ela já Calma aí Tá, tá bom Calma aí Tem que fazer dois desse treco aqui Ah... Preciso colocar esse treco aqui Fazer o slime ball assim E fizemos dois desses trecos Ué, eu fiz só um só? Como assim? Tá me caloteando aqui Ah, tá Porque eu não tinha que colocar dois desse bagulho aqui Pronto, agora foi Certo, Tiff E aí, lá, viu? Foi muito burro também, amigo Inclusive, Tiff Eu até preparei umas coisas aqui Pra deixar pronta aqui Que foi o pistão, né? O pistão Porque pra fazer o Homem-Aranha Não sei porquê Mas tem que fazer pistão Faz sentido? Não faz sentido Mas tudo bem Ah, sim Eu esqueci de botar outra coisa pra esquentar Você vê como é que é a situação, né, Tiff? Pera, tem que botar aqui o treco Bota madeira pra colocar aqui, Tiff Nesse primeiro aqui Por favor Pera aí Pera aí, qual? Qual? Primeiro Ah, tem carvão aqui, amigo Coloca aqui, coloca aqui então Coloca um pouco aí Tá, coloquei Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa Só por garantia Não, ferro Ferro eu tenho bastante Calma, a gente tem quanto? Tem 11 Ah, tá 11 dá de boa Tá Ah, a gente precisa do negócio Tá tudo certo Até aqui Só falta esperar A gente ter esse daqui, tá? Vou fazer já um dele já Porque já dá pra fazer um Certo? Vamos colocar o O titânio aqui Colocar o negócio no meio Que é tipo o treco de É o fluido de teia, né? Ah, os ferros do lado aqui Tchum plum, tchum plum Sabia, Tiff Que o Homem-Aranha Ele não solta a teia pelo braço dele, tá? Tem muita gente que acha que é isso Mas, é Sei lá, pelo que eu saiba Mas não é isso não Na verdade Na verdade Na verdade No primeiro filme do Homem-Aranha O Homem-Aranha normal lá Que era aquele carinha muito zica lá Ele soltava a teia pelo braço mesmo Então, é Porque era isso que eu ia falar, tá ligado? Porque pra mim Aí, depois com a evolução do Homem-Aranha Aí, foi evoluindo E colocaram umas maquininhas E assim foi É porque no quadrinho Que eu saiba Ele Mesmo pro desenho até dele, tá ligado? Porque ele fazia Ele criava, tipo No laboratório dele Essas coisas e tal Mas Aí, no filme Não sei por que fizeram aquilo Aí deu um braço todo muito louco Ô, Tiff Fica com a me Eu não tô achando O Titânio na minha mão Quer dizer Como é que é o nome daquele minério lá Que a gente pegou agora? Ô, Tiff Pega na fornalha ali Não, não, não Aquele minério rosinha Ah, Titânio É, o Titânio Cadê ele? Coloquei ele aonde? Pera aí Eu não tô achando ele Aí, ó Ah, tá Obrigado, obrigado Acho que eu acabei Não, não Tá aqui no meu inventário Você tacou pra mim? Joguei Acabei de jogar Ah, beleza Acho que eu acabei esquecendo De pegar ele Ah A gente precisa colocar A gente precisa colocar Ué Calma aí Ué Calma aí Eu não tô achando Ah, não Ah Meu Deus do céu Eu tô confundindo o Titânio É porque o bagulho fica tudo escuro aqui Aí eu fiquei Eu fico olhando pra cá Eu fico Ué, mas cadê? É porque é difícil saber se tem ou não O negócio aqui Ah Tá, coloquei aqui E terminei de fazer O Todas as coisinhas Tchiff Agora Não, não, não Calma Agora a gente tem que fazer o peitoral inteiro agora É muito trabalho Calma aí Agora é só juntar tudo que a gente fez até agora Essa fira aqui E colocar esses dois blocos de Não, três blocos De aranha E está pronto A armadura do Tchiff Mas Tchiff Eu vou testar ela Tchiff Eu vou testar Não Eu vou testar por você Tchiff Eu sou o aranha-homem Calma, é o homem é aranha Peraí, eu falei errado Tchiff Meu Deus é que tordei Aranha sentiu que você é um cara maligno Tchiff Eu sou um cara maligno Calma aí Olha, bate em mim, bate em mim Vai Ué, mas dessa vez não acendeu o negócio Mas antes tinha acendido o tipo O negócio que você é maligno Vamos ver Vamos ver Eita Uia Eu quero Me tem, me tem, me tem Calma Tchum Mas eu tô grudado no bagulho Não, eu não quero ficar grudado Pare Parece uma homem-aranha Tchiff Ah, eu perdi Tchiff, tirou a teia Peraí X-Spider-Man Tchum 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 Pronto É que eu sou X-Spider-Man Você fica esperto comigo Tchiff Vamos ver o que ele mais faz Peraí Tchiff Ué Ele ficou rápido agora Eu não sei porquê Mas tudo bem Ah, ele escala a parede Peraí Esqueci disso, né Tchiff Oxe É o principal dele O Homem-aranha, ele faz o que? Ele escala a parede, né Isso que ele faz Vamos lá Ué, ele não escala Escala um pouquinho Ele não escala Ih, é que você não é digno Me dê essa armadura Ah, é só apertar Tem que apertar um botão aqui Pelo escalar, Tchiff X-Spider-Man 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 Cabe o pulo aqui, ó Pum Tchum 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 Pera Eita, mas tá complicado aqui Peraí Meu Deus, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai quebrar minha armadura Me dê Me dê Me dê Me dê Não tem como quebrar Essa armadura, Tchiff Porque ela é tipo Um negócio Ah, eu trouxe o Tchiff pra cá Tchiff, você morreu? Eu morri Ah, melhor ainda Agora a armadura é minha Muito obrigado, Tchiff Ah, eu tô brincando Eu vou dar a sua armadura, Tchiff Eu vou dar tipo Cadê você? Me dê na armadura Você tá brincando demais Já com a minha armadura Eu vou dar com muita armadura Só pra você saber, tá? Tipo assim Tá bom Mas tipo assim Você não vai ficar triste Com muita armadura? Tipo, vai que você não Fica armadura É, porque tipo assim, né Tipo, armadura Você podia falar assim Nitro, pode ficar pra você Assim, não sei Caramba, você vem com uma espada Você veio me ameaçar mesmo Toma aqui, Tchiff Toma aqui Sai pra fora Sai pra fora aqui Eu tô aqui fora Vem cá Vem cá que eu vou te dar a sua armadura Pra você, Tchiff Vai, me dê Toma aí Toma a sua armadura Amém Desculpa aí Ferrou, amigo Ferrou, amigo Sai Vai Congela ele na teia Como você saiu da teia Eu sou mais rápido que a minha aranha Como você é mais rápido que a minha aranha Eu não consigo Calma, é que é difícil Tem que apertar o seis aqui O seis é do outro lado do bagulho Eu não consigo mudar de câmera Vai Você sai da teia Você é muito rápido Você não é digno Vem me na armadura Droga Toma aqui, Tchiff Você merece, Tchiff Você é um cara Saidor das teias Você merece Toma Isso significa Eu acho que é porque você colocou a armadura Aí eu não posso colocar também Claro que não Eu não tenho a ver, Tchiff Ah, então Por que eu tô lento? É porque eu não sei Isso tem que resolver Eu não sei Pode ser que a armadura gostou de mim Ela falou assim Então, nitro é mais bonito Então eu gosto mais dele Entendeu Aqui, ó O Hulk Sabe o que significa? É porque o Hulk é mais rápido Pô, o peidão Peidão do Hulk Amigo, eu não consigo me mexer, Amigo Ai, Amigo Agora a gente tá quase virando os Vingadores, Tchiff Porque, sabe só Eu sou o Hulk E você é o Homem-Aranha Daqui a pouco vai ter o Thor Daqui a pouco vai ter o Capitão América Daqui a pouco é o Homem-de-Ferro E tal Então, pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijando Like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui